Em nome do Pai, em nome do Filho Na paróquia de São Benedito, região central de Caxias, a tradicional festa de adoração ao sacramento da Eucaristia conta com a participação de todos os seus ministros. Mesmo diante da pandemia, esse ano não poderia ser diferente. Foi por isso que mesmo tendo alguns problemas de saúde, a dona Doralice fez questão de estar presente. E agora, graças a Deus, estou aqui no dia de Corpus Christi. É uma festa muito importante, é a maior festa do ano. Assim como a celebração realizada aqui pela paróquia de São Benedito, outras acontecerão ao longo do dia em diversos bairros da cidade. A festa é considerada uma das mais importantes de acordo com o calendário católico. Por conta também da pandemia, a festa continua a seguir os protocolos de distanciamento e número máximo de fiéis, disposição de álcool em gel na entrada e sem a tradicional confecção do tapete, com serragem pelas ruas. A missa foi celebrada por Padre Francieli. Onde nós celebramos o memorial do corpo e sangue do Senhor. Para nós é uma graça muito importante poder celebrar esse dia com os nossos fiéis e, sobretudo, pedindo a Deus esperança, coragem e ânimo para nós enfrentarmos esses tempos difíceis. Lembrando que o Senhor entregou sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. E por isso, nós estamos aqui para celebrar esse dia tão importante para nós, cristãos católicos. E por isso, nós estamos aqui para celebrar esse dia com os fiéis. E por isso, nós estamos aqui para celebrar esse dia com os fiéis. Obrigado.